Pra gente começar essa festa, galera, vamos fazer uma contagem regressiva, vamos lá? Cinco! Parabéns, Márcia, você está recebendo uma loucura de amor, uma salva de palmas pra ela. E quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho, merece uma salva de palmas. Palmas pra galera da Telecom! E Márcia, antes de começar essa homenagem pra você, eu vou te falar uma coisinha. Eu queria que vocês ficassem mais juntinho da Márcia, vamos juntar pertinho dela? Márcia, geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor, a primeira reação que as pessoas têm É literalmente essa que todo mundo está tendo. Todo mundo deve estar pensando assim, meu Deus, que mico! Que vergonha! Se eu recebo um negócio desse, eu mato. Você vê que rir é porque pensaram. Mas uma coisa, Márcia, você pode ter certeza absoluta. Não é a loucura de amor que é mico. Quem pode realmente transformar esse momento em um momento constrangedor É a forma como as pessoas da loucura de amor vão entregar esse presente pra você. Por que que eu digo isso? Um carro decorado soltando fogos e entregando presente, minha amiga, qualquer Zé Ruela faz isso. A missão que os seus amigos me deram foi tentar transformar todo esse carinho, respeito e amor Que eles têm por você em algo visual. E se você me permite, Márcia, eu vou até quebrar o protocolo dessa homenagem e vou dar um depoimento pessoal. Uma mulher que consegue fazer do seu ambiente de trabalho a extensão da sua casa É uma mulher que realmente tem o privilégio de receber esse tipo de homenagem. Eu sempre costumo dizer que mico é não ter ninguém pra amar. Mico é você ter milhões de amigos no Facebook e não ter dois pra tomar uma cerveja. Eu acho que esses são os maiores micos que um ser humano pode ter. Você tem o privilégio de ter realmente amigos que gostam de você não por aquilo que você tem, mas principalmente por aquilo que você é. Pode ter certeza absoluta. O presente que você está recebendo, minha amiga, não é nenhum mico, muito pelo contrário. É muito mérito, mérito de uma mulher que conhece com tanto louvor o significado da palavra família, amor e amizade. Parabéns de verdade por ser tão amada, principalmente merecedora dessa homenagem. Você pode ter certeza absoluta, minha amiga, eu não vim aqui pra fazer você passar vergonha. Eu vim aqui pra tentar transformar todo esse amor que os seus amigos têm pra você em algo visual. Foi essa a missão que os seus amigos me deram. E pode ter certeza, é isso que eu vou fazer. Parabéns de verdade por ser merecedora dessa homenagem. Pode bater palma que ela merece mesmo, galera. Agora eu queria convidar vocês que aprontaram isso pra ela, ficasse pertinho dela. Chega mais aqui, galera. Vamos juntar pertinho. A galera que está escondida aí, a ver mais pertinho. Eu quero que ela realmente sinta-se abraçada por vocês. E eu vou começar essa homenagem pra você, Márcia, com uma mensagem. Que mostra exatamente tudo o que você significa e representa pra toda essa galera que convive com você. Receba essa mensagem com muito carinho. Existem pessoas que olhamos e logo entendemos que há algo diferente com elas. Isso acontece com você. Há no seu olhar algo que encanta e tranquiliza. Pra falar a verdade, você mais parece um anjo. Você tem uma alegria que contagia, um estado de espírito que inibe qualquer tristeza. Mas o que mais me encanta é a grandeza do seu coração. Parece que é do tamanho do mundo. Sabe de uma coisa? Talvez você seja mesmo um desses anjos que de vez em quando Deus permite a eles darem um passeio na terra. E com esse seu jeito de envolver as pessoas, de se preocupar em ajudar a todos e nunca demonstrar nenhuma decepção com qualquer pessoa ao seu redor. Quanta capacidade de amar e compreender o próximo. Você está fazendo aniversário e o seu presente só pode ser toda a felicidade do mundo. Porque anjo só pode vir aqui para ser feliz. Parabéns e feliz aniversário. E a educação para te dar esse presente foi tão especial que eu tenho uma cartinha para os seus amigos para você. Por essa você não esperava, não é, Márcio? Imaginamos que você deve estar morrendo de vergonha. E que muita gente deve estar pensando. Esse pessoal é louco. E nós, nós realmente somos, somos loucos para você. E queremos te dar um presente que ficasse realmente guardado e eternizado no seu coração e na memória de todos. Afinal, uma mulher especial merece uma homenagem especial. Estamos fazendo essa homenagem para você? Não é para você se sentir a mulher mais envergonhada desse mundo. Estamos fazendo essa homenagem para você? Para você realmente se sentir a mulher mais amada desse mundo. Porque é esse o sentimento que temos por você. Amor, amor de amizade, amor de amiga. Deus, Deus ele escolhe a família para a gente. Os amigos são a família que nós temos o privilégio de escolher. E você, você é a nossa amiga. Uma mulher que realmente podemos confiar. Desejamos a você tudo o que há de melhor nessa vida. Porque se tem uma mulher que merece ser feliz, Essa mulher é você. Sempre brincalhona, super animada, alto astral. E todos os seus sonhos se transformem em realidade. Que essa mulher pequenininha no tamanho, mas gigante no coração, seja sempre muito, mas muito feliz. É o que todos nós da equipe Telecom desejamos a você. Nesse dia tão especial. Feliz aniversário. Uma salva de palha, galera. Olha, galera, eu queria que viesse pelo menos uma pessoa aqui representando a galera para falar alguma coisinha aqui. Eu sei que vocês estão em horário de almoço, aí vai todo mundo comer rapidinho, né, que eu estou sabendo. Eu chamo as pessoas para falar no microfone e o pessoal morre de vergonha. Fala assim, ai caramba, o que eu vou falar? Não importa se é um discurso, não importa se são três palavras, o que importa de verdade é que venha do coração. Mas eu vou dar uma força para vocês, quer ver? Uma salva de palmas, galera! Olha que beleza! Márcia, amamos você! Feliz aniversário! Muito bom, vai lá e dá um beijo e um abraço nesse presentão. Vai salva de palmas, galera! Agora eu acho que a nossa homenageada tinha que fazer um discurso. Eu não tenho, galera! Que discurso! Parabéns de verdade, você é tão amada, merecedora dessa homenagem. Eu sempre costumo dizer quando as pessoas olham o carro de loucura de amor e pensam nessa coisa de mico. Eu sempre costumo dizer que se você faz algo com amor, se você faz algo que você realmente gosta, se você faz algo realmente com conteúdo, você jamais vai ser constrangida ou envergonhada. E isso que você está recebendo dessa galera é simplesmente amor. É bando de louco mesmo, porque é simplesmente uma loucura de amor. Vamos lá, galera! Então fala o que vem do coração para essa galera. Oi! Eu não tenho ninguém te olhando, só a gente! Gente, eu amo vocês, obrigada. Eu nunca esperava, estou muito feliz e feliz. Muito obrigada de coração! Eu vou pedir que você fica com a gente aí da galera. Palmas para a Márcia! Vamos falar pertinho da galera, Márcia, vai lá, Rick, todo mundo. Galera, é o seguinte, eu vou colocar uma musiquinha que eu não sei se vocês já ouviram, mas se alguém já ouviu, solta a voz. Mais uma vez! Márcia, vai lá, Rick, todo mundo. É hora! Vamos cumprimentar a nossa homenageada, pessoal. Cumprimentando a Márcia! Vamos! 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 Pessoal! Vamos! Vamos!